Lúpus é uma doença autoimune crônica que impacta o sistema imunológico, causando muitas dores nas articulações, além de comprometer diferentes órgãos do corpo, principalmente pele, rins, pulmões. Lúpus não pega, não é uma doença contagiosa, assim como acontece com as chamadas doenças raras. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, para ser considerada rara, a doença deve atingir até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Pacientes que têm lúpus ou que têm algum tipo de doença rara se unem na busca por políticas públicas que facilitem os diagnósticos e o acesso aos tratamentos. No programa de hoje eu recebo o deputado estadual Munir Neto, que preside a Frente Parlamentar em Atenção às Doenças Raras. Também com a gente o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Marco Antônio Rocha Loures, e Rafaela de Souza, paciente com lúpus. Quero agradecer muito a presença de vocês do debate virtual de hoje. Muito obrigada pela presença. Eu começo a nossa conversa, então, com o doutor Marco. Doutor, muito bem-vindo mais uma vez ao programa. A gente está falando aí de lúpus, doenças raras, que é o nosso tema de hoje, mas aí, para a gente começar, para a gente se situar em relação a pacientes com lúpus. Qual o número que a gente está falando? Quantas pessoas se tratam dessa doença aqui no nosso país? Eu queria agradecer o seu convite, Priscila, o deputado Munir, a Rafaela e paciente, e o assunto importante de esclarecimento ao público, essas reuniões. Logicamente que a doença é grave, embora a OMS não a considere, mas existem alguns debates sobre isso. Aqui no Brasil existem projetos de lei, leis, que são vários projetos de lei, que querem se tornar uma doença rara. Então, existe muita controvérsia em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, a lúpus é uma doença grave e tem que ser tratada dessa maneira. No Brasil, são considerados lúpus, hoje, em torno de 150 a 300 mil pacientes. Alguns graves, outros acompanhando, com controle, mas sempre com atenção da saúde. É importante que as pessoas acompanhem os serviços para não se lesionarem, né? O rim, os pulmões, a parte central e os vasos. Sim. Agora, doutor, quais são os sintomas dessa doença, né? Porque parece que ela se confunde muito também com outras doenças, né? Chegar nesse diagnóstico, muitas vezes, é um trajeto aí com uma certa dificuldade para os pacientes. Boa pergunta, porque ela é mimetizadora, isso é, ela pode parecer outras doenças. Então, os sintomas podem variar também de pacientes para pacientes, pode variar de grupos para grupos, porque ela tem uma alteração hereditária também, quer dizer, uma etiologia hereditária. Mas, queda de cabelos, mãos roxas, aftas orais, manchas na pele, fraqueza muscular, dores articulares, a pessoa pode ter a dinamia, quer dizer, fraqueza, falta de ar, que são as fadigas. Então, logicamente, quando nós vemos um paciente no ambulatório do consultório com esses sintomas, podem aparecer outras doenças, uma doença, outra doença autoimune ou doença infecciosa, por exemplo, uma virose, uma doença mais de bactéria. Então, logicamente, o diagnóstico diferencial. E como é que nós fazemos esse diferencial? A história familiar, como eu falei, tem um fator editário. A história pessoal, como é que o paciente se desenvolveu de um tempo para cá, nós fazemos exame físico, é isso, e pedimos exame de laboratório e, às vezes, a parte de imagem nos auxiliam do diagnóstico. Tem alguma idade que a pessoa identifica o lúpus, que o lúpus surge no organismo da pessoa? Ele aparece mais em mulheres. A estatística mundial é em torno de 10 mulheres para um homem e aparece na segunda e terceira décadas de vida mais nessa fase. Podendo, logicamente, aparecer em pacientes mais idosos, acima de 60 anos e também em jovens e crianças. Nós temos, inclusive, o lúpus neonatal. A criança nasce com lúpus desde que a mãe tenha lúpus. Então, a gente já... E em casos assim, a gente já pede uma avaliação cardiológica, intraútero, inclusive, porque pode ter um bloqueio atroventricular. Então, como eu falei, a faixa é mais a segunda e terceira década, podendo aparecer em outras faixas etárias também. Tem uma explicação por que acomete mais mulheres, doutor? São várias explicações e que os hormônios, eventualmente, o estrogênio, ele pode ser um estimulador de macrófagos, de linfócitos TB, podem também ser estimuladores de, a gente chama de células que fazem adesão molecular ao celular, dando lesões vasculares. Então, claro que o hormônio não é um fator primordial, mas ele é um fator importante que pode ser um fator de risco para a mulher. Bom, já que o senhor está falando que acomete mais mulheres, os dados apontam isso, a gente está aqui com a Rafaela Souza, Rafaela de Souza, que tem lúpus, paciente de lúpus, né, Rafaela? Eu queria que você contasse um pouquinho, então, para a gente, como que você identificou, né, que o lúpus estava aí presente na sua vida, né, quais os sintomas, o que você sentiu até chegar ao diagnóstico. Bem-vinda. Sim, obrigada, eu agradeço pela participação. Então, eu descobri o lúpus em 2001, eu tinha 19 anos na época, foi uma gestação, foi durante uma gestação. E durante a gestação, até então, eu não tinha sintoma nenhum, né, só veio aparecer mesmo na gestação. E eu comecei com úlceras orais, boca e nariz. Comecei com muita dor nas juntas, uma febre sem motivo, né, sem motivo aparente, sem nenhuma infecção. Isso foi por volta do oitava, oitava semana de gestação, que eu comecei a sentir esses sintomas. E muita dor, né, nas juntas, não conseguia pegar um corpo, que doía muito. E aí, eu comecei a procurar, procurei ajuda. E durante a internação, né, que me internaram e tudo devido à gestação, foi muito, realmente foi como o doutor falou, foi difícil o diagnóstico, mesmo dentro de um hospital. Mesmo assim, foi difícil, porque eles ficaram tentando várias doenças até chegar no lúpus, né. E aí, tive problema, tive problema nos rins, afetou os rins, afetou o pulmão, as articulações, né, como eu falei. E aí, depois de, mais ou menos, demorei um mês até conseguir o diagnóstico do lúpus. E aí, fiquei, continuei internada. E aí, acabei perdendo, né, o bebê, porque, como teve muitas complicações durante a gestação, eu não consegui manter a gestação. E aí, depois disso, eu comecei o tratamento. E você estava com quanto tempo de gravidez, Rafaela, quando você perdeu o seu bebê? Quando eu descobri, eu perdi o bebê com 24 semanas. Mas eu descobri, eu descobri na oitava para a nona. Ô, Priscila, no caso, tem alguns pacientes, como no caso dela, e que pode ter junto ao lúpus uma outra doença automônica chamada o SAF, que é a síndrome antifossilipídio, que dá muita perda fetal, muita trombose. Ela pode se associar. O SAF pode ser primária ou secundária com o lúpus. Então, provavelmente, ela tenha tido o SAF junto com o lúpus, que dá muita perda fetal. Pode ser qualquer época da gravidez, e tem que ser tratado com anticoagulantes. Então, eu não sei se ela tem essa associação, mas eu acho que um mês é o tempo de se fazer os exames, de se descartarem outras doenças. E, realmente, é o tempo que se demora mesmo. Porque não pode demorar seis meses, sete meses, oito meses, porque, por causa das lesões, né? Você, por exemplo, tem problema renal, o hepático, o neuro... o distemunismo central. Então, é um tempo que poderia ser menor, mas é um tempo, mais ou menos, prévio para fazer o diagnóstico diferencial. Como eu falei, não é fácil, né? Sim. E, Rafaela, infelizmente, a sua luta não terminou por aí, né, da lúpus? Teve essa primeira gestação, teve esse diagnóstico, mas ainda você passou por aí por uns bocados ainda, né? Ainda está em tratamento, na verdade, né? Sim. Então, no... Sim. É porque o tratamento é contínuo, né? O tratamento, ele não tem... O lúpus não tem cura, né? Não tem cura. O doutor mesmo falou, não tem cura. Mas ele tem tratamento. Então, de lá para cá, eu tenho feito, né? Esse tratamento, acompanhamento, direitinho. Tive algumas complicações, sim. A SAF, doutora, eu tive... Eu só tive o diagnóstico depois da minha quarta gestação. Eu ainda tive outras gestações. Acabei perdendo também, né? E eu só tive o diagnóstico de SAF mesmo na minha quarta gestação. Que aí foi comprovado que eu tinha realmente a SAF associada ao lúpus, né? E aí, de 2001 até os dias de hoje, eu tive algumas complicações. Onde afetou os meus jeans. Em 2016, eu tive uma perda, né? Que foi a perda da minha mãe. E aí, o lúpus se entrou em atividade. Até então, eu não estava. Até então, eu estava com lúpus em remissão. Tive algumas complicações entre 2001 e 2016. Que foram... Eu tive... Algumas doenças, né? Assim, doenças não. Algumas viroses, infecção urinária. Sempre coisas que acabam... Que é uma coisa simples, né? Que para quem tem lúpus, vira uma coisa maior, né? Que a gente tem que ficar internada, tomar antibiótico venoso. Acaba que, como a imunidade da gente é muito baixa, acaba que a gente tem que estar mais em hospital, mais vezes do que o comum, né? E aí, em 2016, eu perdi minha mãe. O lúpus entrou em atividade. E eu acabei entrando para a diálise. Perdi a função renal. E comecei a fazer hemodiálise. E aí, eu fiz hemodiálise durante quatro anos. De 2016 até 2020. E nesse meio termo, eu engravidei novamente. E eu tive meu filho. Tive meu filho fazendo diálise ainda, né? Mesmo em tratamento do lúpus e tudo, fazendo hemodiálise. Tive meu filho. Hoje, meu filho tem cinco aninhos. E aí, nesse meio termo, né? Eu fiz hemodiálise quatro anos. Eu fiz meu filho. Depois de terceiro, dois anos depois, eu fiz o transplante. Tenho dois anos e meio de transplantada. Eu sou transplantada renal. E hoje, ainda vivo uma vida normal. Mas, assim, com um acompanhamento, com um tratamento. E é isso. Eu tento... No começo, logo assim que eu tive o lúpus, como eu era muito nova, né? Eu tinha 19 anos. É bem difícil, assim, mentalmente, psicologicamente falando. Porque é muito nova. E aí, eu ficava... Achava que minha vida tinha acabado. Porque eu falava, nossa... Eu com 19 anos, uma doença autoimune, uma doença crônica. Mas, graças a Deus, com a tecnologia, a medicina, hoje em dia. Eu consigo ter uma vida normal, apesar de todas as situações que eu passei. Doutor, a Rafaela falou aí, né? De tudo isso que aconteceu ao longo da vida dela. E ela falou da palavra remissão. O que significa essa questão de remissão, né? Em relação ao tratamento do lúpus? Que a gente sabe que é uma doença que não tem cura. Mas, muitas pessoas podem viver, né? Ter uma vida com as suas atividades, do dia a dia. Fazendo esse tratamento. É uma doença que se equilibra? Que ela tem altos e baixos? Como que funciona? O lúpus, ele funciona... Mesmo tratando, como ela falou. Ela teve um choque, né? Perdeu a mãe. A parte emocional está muito ligada à nossa defesa. E ela estava em remissão. É o que nós, todos médicos, pretendemos que as pessoas com doenças crônicas tenham. Remissão. Quer dizer, o que é remissão? A pessoa está sem sintoma nenhum, né? Como ela falou, sem dor articular. Sem febre, sem ostomatite, o afta na boca. Sem lesões de pele. E os exames também sem alterações. Isso é remissão. Com VHS baixo, proteína ser resistiva. A faixa inflamatória dos exames normais. Isso é remissão. Se a gente não conseguir isso, que às vezes é difícil. Porque, como eu falei, cada doença, cada paciente tem uma doença específica. Embora a gente trate o lúpus como uma coisa só. Mas cada pessoa tem sua característica genética. A gente tenta a baixa atividade. Quer dizer, com alteração leve de clínica, com alteração leve de laboratório. Tentando sempre a remissão. E tem pacientes que às vezes são raros, graças a Deus. Que mesmo você fazendo as maiores medicações, as últimas medicações, eles continuam a evoluir. São casos mais raros, graças a Deus. Mas que acontecem desde nós, médicos muito angustiados. Então, a remissão é isso. É baixa atividade clínica e laboratorial. Tá certo. Deputado Munir Neto. Muito bem-vindo ao programa também. Vou trazer o senhor para essa conversa. Que a gente está falando aí de lúpus. Que é uma doença auto-imune, crônica. Que não tem cura. E da mesma forma que as doenças raras. Deputado Munir Neto, que preside a frente parlamentar aqui na Alerj. De atenção a pacientes, pessoas com doenças raras. Deputado, vamos falar da importância de políticas públicas. Para essas pessoas que passam por tanto sofrimento em relação ao diagnóstico. Em relação ao tratamento. Foi aprovado aqui na Alerj a criação de um estatuto justamente para essas pessoas. E eu queria que o senhor falasse sobre esse estatuto. O que ele beneficia essa parcela da população. Bem-vindo. É prazer falar com você, Priscila, mais uma vez. Prazer estar aprendendo aqui com o doutor Marco Antônio. Cumprimentar a Rafaela. Rafaela, e parabenizar também, Rafaela. Você é uma guerreira. Passou por tantas coisas. Continua passando. Mas hoje já é mãe. Quer dizer, você é uma verdadeira mulher brasileira mesmo. Que acredita. Não desiste nunca. Parabéns. E conte comigo sempre também. Obrigada. Eu, como presidente da frente parlamentar, como deputado. Priscila, nós lançamos quatro projetos de leis na semana da pessoa com doença rara, né? E na semana passada, na quinta-feira passada, o estatuto da pessoa com doença rara foi aprovado em segunda votação. E vai pro governador Claudio Castro sancionar. E com certeza ele vai sancionar. E eu, desde o ano passado, quando nós criamos a frente parlamentar de doenças raras, eu venho aprendendo muito sobre doenças raras. Principalmente com os raros, que vem me ensinando muito. Então, a gente montou esse estatuto e levou para a apreciação dos demais deputados. E eles, a maioria, foi até coautor dessa lei aprovada na Assembleia, nas duas votações. Porque realmente ela vai mudar a vida do raro para melhor se depois de sancionada for cumprida, né? Porque existem várias leis para pessoas com deficiência ou com qualquer tipo de doença. Mas as leis não são cumpridas, então não adianta. Então, a gente fez esse estatuto ouvindo as pessoas com doenças raras, ouvindo as pessoas técnicas, ouvindo os familiares dos raros. Foi aprovado na Assembleia Legislativa. Vai pro governador sancionar. Com certeza a Secretaria de Saúde vai regulamentar. Mas se não for cumprido, não vai resolver nada. Mas se cumprir, eu tenho certeza que a qualidade de vida das pessoas com doenças raras vai melhorar. Agora, precisa ser cumprida. Quais são esses benefícios, deputado, que essas pessoas vão poder usufruir? Por exemplo, gratuidade no transporte público, acesso a tratamentos. O que está previsto nesse estatuto que as pessoas com doenças raras e familiares, né? Porque tem muitas crianças com diagnóstico de doenças raras ainda, que são muito pequenininhas, dependem totalmente de familiares. O que eles vão poder se beneficiar com a aprovação desse estatuto? Vou te dar um exemplo. O Rio de Janeiro tem um milhão de... O estado do Rio de Janeiro tem um milhão de pessoas com doenças raras. A cada duas mil pessoas que nascem, 30% tem doença... A cada duas mil pessoas que nascem, uma nasce com doença rara. Só que, dessas pessoas que nascem com doença rara, 30% vem a óbito com falta de diagnóstico, até os cinco anos de idade. O estatuto obriga que o estado ofereça para todos o teste do pezinho. Não vai... Com o teste do pezinho você não consegue descobrir todas as doenças raras, mas já melhora com a quantidade razoável. Vou te dar um outro exemplo. Existe uma lei no estado que obriga o poder público a oferecer gratuitamente protetor solar a passeio de luz. Mas essa lei não é cumprida. No estatuto a gente reforça a distribuição do protetor solar, para quem tem luz, mas nós vamos fazer que isso seja cumprido. O estatuto aprovado, nós vamos acompanhar o início ao fim, que isso seja cumprido. Já estou conversando com a secretária de saúde, para poder regulamentar essa lei com rapidez, após ser aprovada pelo governador Cláudio Castro, para a gente poder fazer as coisas melhorarem. Nós sabemos que quem tem lupo não tem cura, quem tem várias doenças raras não tem cura, mas a gente pode dar uma condição de vida melhor para essas pessoas. Então, o estatuto vai fazer isso, vai fazer com que o direito dessas pessoas seja cumprido. Para você ter uma ideia, existe um remédio, uma doença, com doenças raras, que só é fabricada em São Paulo, e o valor é 38 centavos. É um absurdo faltar um remédio que é uma salvação para a pessoa ter uma qualidade boa de vida, que custa 38 centavos, e o Estado do Rio ainda não consegue produzir, nem comprar em quantidade, para ofertar a essas pessoas precisando desse remédio. Então, são coisas desse tipo que custa no estatuto que vai fazer melhorar a qualidade de vida das pessoas com doenças raras. Tá certo, deputado. A gente vai detalhar mais sobre esses benefícios que o poder público pode oferecer para a população que tem lupos ou que tem outro tipo de doença rara e também para os familiares. Mas a gente vai fazer uma pausa rapidinho que a gente vai para o intervalo. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já. Eu gostei. A CIDADE NO BRASIL